Abertura Na ponta esquerda vai tentar a jogada individual Já entrou na área, Gabriel O cruzamento frente a bola passa por todo mundo E o golaço! GOOOOOOOL Do Resende Gabriel Entrou na área, levantou a cabeça pra ver quem tava ali e mandou pro gol A bola foi morrer pro canto esquerdo do goleiro Guilherme Boyer GOOOOOOOL J 떨 decimco A bola Tchau. 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 Tchau.